Veja em importados a nova geração do Audi RS5 Coupé. A nova geração do Audi RS5 Coupé chegou ao Brasil com motor V6 de 450 cv. Para criar o novo Audi RS5 Coupé, os designers se inspiraram nos detalhes esportivos usados no Audi 94 e MSA GTO. Um carro de corrida do final dos anos de 1980. As sólidas entradas de ar e sua estrutura em colmeia frontal com a ampla grade single frame refletem o DNA típico dos modelos RS. Abaixo dos faróis em LED estão as entradas e saídas de ar, enquanto as caixas de roda enfatizam, ainda mais, a aerodinâmica do veículo, 15 mm maior que a versão anterior. O Coupé traz rodas de liga leve de alumínio de 20 polegadas. A esportividade do novo RS5 é acentuada com o difusor. As saídas de escapamentos ovais e o spoiler de teto, equipamentos tradicionais na linha RS. O comprimento da nova geração é de 4,72 m. O novo motor é um 2,9 TFSI V6 biturbo. O veículo desenvolve 450 cv com torque máximo de 600 Nm. O modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 3,9 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 280 km por hora. Ele vem com um novo câmbio de 8 velocidades Tiptronic, com tempos de troca de marcha reduzidos e preparados especialmente para beneficiar a condução esportiva da linha RS, em conjunto com o sistema de tração permanente 4. A suspensão Multilink é utilizada nos eixos dianteiro e traseiro. A áudio também oferece o controle de direção dinâmico. O interior do RS5 Coupé é completamente preto. No audiovisual cockpit é possível conferir informações sobre força G, pressão dos pneus e temperatura, assim como potência e torta. O sistema de infotainment pode ser acessado por meio do sistema MMI Touch presente no console central. O áudio RS5 Coupé chega ao mercado brasileiro por R$ 556.990.